E seguimos aqui nesse verãozão com o lançamento da In The Box, uma das maiores casas de perfumaria contratipo daqui do Brasil, que é o Profumo de Salerno, contratipo do Mandarino de Amalfi, e é toda aquela regionalização da Itália. Hoje vocês vão ter uma aula de geografia antes de eu começar a falar o perfume. Onde é Salerno? Salerno é um golfo, uma região ali costeira da Itália, onde estão Positano e Amalfi. Amalfi, que é o perfume inspiração do Salerno. E eu vou ficar trocando e esquecendo os nomes o vídeo inteiro, provavelmente. O Mandarino de Amalfi é um perfume que vem ali num, vamos dizer assim, num quarteto fantástico, que é o Neroli Portofino, uma região que fica mais ao norte da Itália. O Mandarino de Amalfi, que inspira esse danadinho aqui. O Costa Azura, que também fica ao norte da Itália. E o Sole de Positano. Todos os perfumes tropicais, azuis, perfumes cítricos. A Itália é um país famoso pelas suas frutas cítricas. Tem a laranja, a bergamota, a tangerina e por aí vai. Limões e etc. E eu hoje aqui tô com o frasco do perfume original do Tom Ford, pra vocês verem que a comparação não é feita de qualquer jeito, não. Esse aqui é o frasco do Mandarino de Amalfi. Ele tá pequenininho assim porque é o frasco de 50ml. O de 100ml é muito caro, então eu peguei esse aqui, né, de 50ml. Vou mostrar até pra vocês a apresentação do original pra vocês verem. Como é que é, né? Muito realista, realmente parece uma casca de tangerina. Vocês podem ver escrito aí Tom Ford. É, 50ml. Enfim, esse é o perfume. A forma como você abre ele também e passa é um pouco diferente, né, no original. É uma coisa assim que é difícil você ter quando você... Não se estranhem, tá? Isso aqui é o selo de peca, não. Isso aqui é assim mesmo, tá? O perfume, quando você borrifa ele, você estraga permanentemente a sua capa. O que não acontece contra tipo. É uma vantagem do contra tipo, né? Mas quando você borrifa ele... Você pode comer o seu perfume também. Vem umas sementinhas, mas tudo bem. É mais uma vantagem pro contra tipo. Mas quando você passa ele na pele... Vem logo aquele cheiro de tangerina, mexerica, de fruta acídica, levemente adocicada e muito suculenta. O profumo de salerno, que eu já esqueci o nome de novo e eu vou ficar esquecendo mesmo. Quando você borrifa ele na pele... Vem o mesmo cheiro de tangerina, de mexerica, de fruta acídica, bem suculenta. Mas tem uma coisa curiosa, muito curiosa, muito diferente nesse perfume. Que é a civeta. 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 O que é de acho da civeta? A civeta é um animal. É uma nota animálica da perfumaria. Ela secreta uma substância pastosa e granulosa que fica na árvore, no matinho ali e ela marca o território com aquilo ali. Se você já cheirou um lugar onde um cachorro ou um gato já marcou o território, você sabe que o cheiro não é nem um pouco agradável. É um cheiro assim de... Fiofó. Fiofó. Suado. Civeta, isolada, tem o cheiro de fiofó suado. E temos civeta nesse perfume aqui. Mas vocês fiquem tranquilos porque não tem cheiro de mexerica, de tangerina com fiofó. Não. Fiquem tranquilos. Tem um fundinho, um cheiro meio animálico, meio... Assim, que é meio agressivo. Mas que é gostoso. É confortável. Não fica... Você não vai ficar com cheiro de fiofó se você usar esse perfume. Então vocês fiquem tranquilos. Que a civeta tá aqui, mas ela passa bem despercebida. Quase não aparece no perfume. É um vestígio, é um 1%. É 99% cítrico, 1% fiofó. E o perfume é gostoso por causa disso. Muito bem. Vocês que são amantes de perfumes cítricos, vocês vão se esbaldar nesse danado aqui. Ele é cítrico do começo ao fim. Ele não é um perfume que abre cítrico e termina amadeirado. Ou abre cítrico e termina aromático. Não. Ele é cítrico e vai cítrico. Cítricozinho do começo até o final. Se você gosta de um perfume que tem aquele aspecto frutado, também você vai gostar muito dele. Ele é refrescante, tem suculência. Perfume que traz aquele aspecto de suco de frutas, de sumo mesmo. Não tem aquele aspecto de bagaço. Essa parte branca aqui, ó. Não tem essa parte branca nesse perfume. É só o sumo. Muito, muito, muito natural. A qualidade de matéria-prima que a In The Box está usando nesse perfume aqui é sensacional. Traz todo o aspecto natural da fruta em forma de perfume. Vou mostrar pra vocês aqui a apresentação, que é tradicional. Deve estar meio ruim por causa daqui do litoral, porque a iluminação é meio precária. Aliás, meio precária não. É bem precária. Não, é meio precária porque daqui pra cá tem luz. Daqui pra cá eu estou sem luz. Sombra. Mas eu vou arrumar um tripé logo mais. O tripé de casa não deu pra trazer aqui pro litoral. Enfim, vocês que gostam de cítrico, vocês que querem um perfume pro calor, vocês que estão procurando um perfume assinatura, o perfume do Salerno é tudo isso daí. Alto astral, um perfume luminoso. É um cítrico, inclusive, alaranjado. Não é um cítrico limãozinho. Não é um cítrico mais focado no verde. Não, ele é um cítrico um pouco mais focado pro laranja. Um cítrico mais solar até, de certa forma. Bem típica da costa azura. Da costa azura, não. Então, do Golfo de Salerno, lá na Itália, um lugar onde eu é banhado pelo sol, etc, etc. Vamos falar então da pirâmide olfativa, que vocês gostam de saber tanto desse perfume, né? O perfume de Salerno, um perfume cítrico aromático e tem na saída o limão verdadeiro, o limão siciliano, porque é Itália, é Itália, tá, tá, e vai. A toranja, que traz aquele aspecto levemente amargo, e misturado o limão siciliano com a toranja, dá esse aspecto meio tangerina ao perfume. Hortelã, manjericão, groselha negra e estragão. O estragão não estraga nada esse perfume. A groselha negra traz um aspecto levemente cítrico, que você consegue reconhecer no perfume, mas atua só como um papel bem, nem secundário, é mais terciário, é um negócio que fica bem de fundo, vestigioso, é um toquezinho cítrico. O destaque aqui mesmo fica para o limão verdadeiro e para a toranja, que viram uma tangerina na tua pele, é um cheiro de mexerica muito gostoso. O hortelã e o manjericão trazem um aspecto mais esverdeado, fresco, herbal, que fica mais na saída e depois dá, de fato, espaço para a tangerina, ou melhor, para o limão siciliano e para a toranja. No coração, esse perfume tem flor de laranjeira, jasmin, sálvia, xizu, coentro e pimenta negra. A pimenta negra, pimenta preta, no caso, que aparece bem de fundo, essas especiarias todas, o xizu, o coentro, etc, fica tudo bem de fundo mesmo, contribuem para aquele aspecto meio sujinho que fica no fundo do perfume, mas não se assustem com esse aspecto sujinho, pelo amor de Deus, porque é pouquíssima coisa, tá? Fiquem tranquilos. O que mais aparece aqui mesmo é a flor de laranjeira, que dá esse aspecto luminoso, esse aspecto mais aberto, esse perfume fica mais... tem um toque levemente floral, cítrico, característico da flor de laranjeira, fica muito agradável, muito gostoso. E ela fica de palco mesmo para o limão verdadeiro e para a toranja. No fundo tem almíscar, vetiver, civeta, âmbar e ladan. A civeta aqui fica de fundo junto com o almíscar, traz aquele aspecto levemente animálico, levemente sujinho, característico dessa fragrância. É uma coisa que traz uma certa aspereza no fundo do perfume. É uma coisa que quebra um pouco a citricidade, que quebra um pouco a doçura, porque esse perfume tem um toque bem endocicadinho, muito gostoso. No doçômetro, de 0 a 10, ele fica ali entre um 4 e 5. Não é um perfume que você cheira e fala, é muito doce, mas ele tem a certa doçura, uma doçura natural, característica das frutas presentes nesse perfume. Tratando-se de performance, o perfume do Salerno entrega uma performance muito boa, inclusive. Tem uma boa projeção ali de duas horas, mas depois que ela passa, ele fica bem intimista, mais rente à pele. Mas enquanto ele está projetando, ele está projetando muito bem. Ele tem uma fixação aí de 8 horas, uma fixação tradicional e ok para perfume desse tipo. Eu tive a oportunidade de testar ele lá em São Paulo ainda, quando estava um clima um pouco mais ameno, e ele chegou a fixar 9 horas. Aqui no litoral, no calorão, ele está fixando 8 horas apenas, e eu acredito que é o padrão dele. Se ele fixa 7 horas, ainda está entregando uma performance a mais em relação aos perfumes cítricos, né? Uma excelente aquisição, especialmente tratando-se em performance. Sobre a fragrância e como ela vai evoluindo na pele, ela não tem uma evolução muito grande. No momento que você aplica, você sente aquele cítrico bem refrescante, bem aberto, e depois passa um pouco essa sensação de refrescância do hortelã, do estragão, do manjericão, aquele aspecto um pouco mais especiado, verde e fechadinho, fica só na saída. Depois ele dá lugar para a toranja, para o limão verdadeiro e fica até o final. É um perfume que se mantém do início ao fim, durante as 8 horas, cítrico, tangerina, delicioso. Nas ocasiões, é um perfume que você pode usar tranquilamente para qualquer coisa, exceto uma balada. Não é muito legal você ficar cheirando mexerica para uma balada, né? Não sei. A não ser que seja aquelas festas, sunset, não sei o que tem, etc e tal. Mas você pode usar ele num trabalho, você pode usar ele na faculdade, você pode usar ele na academia, você pode usar ele para ir para a igreja, para comprar pão, você pode usar de terno e gravata, de dia, de noite. Ele brilha mesmo no calorão. É um perfume muito gostoso de você estar ali no calor, ele é muito cítrico, muito refrescante. Em dias mais frios, eu recomendo alguma coisa com um pouco mais de personalidade, ainda que esse seja um perfume cítrico com uma boa personalidade. Afinal de contas, se veta, né? O almíscar e as pimentinhas, as especiarias no fundo, trazendo aquele aspecto sujinho, faz com que esse perfume fique uma coisa bem fora do comum. A In The Box acertou em cheio, trazendo essa fragrância para o Brasil em forma de contratipo. Afinal de contas, é um perfume bem à nossa cara. Tangerina, mexerica, bergamota, mimosa, etc, dependendo da região onde você está no país. Com aquele fundinho sujinho, aquele fundinho mais danadinho, mais malandrinho, daquele jeitinho brasileiro, tá certo? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. Espero que vocês tenham uma ótima semana. Um beijo a todos, fiquem com Deus e tchau!